Bom dia, gente! 8 horas da manhã. A gente dormiu 3 horas da manhã sem sono, porque tinha dormido naquela hora, né? No vídeo anterior. E agora a gente vai lá tomar um café. O bom desse hotel é que ele tem café da manhã e chá da tarde. Então, assim, você economiza muito. Então, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, chegamos e é lindo demais. E a gente nem chegou lá embaixo ainda. Sério, aí o rapaz já deu aqui, ó, o papel. Deixa eu já falar aqui pra vocês, ó. O estacionamento é 20 reais, né, amor? Isso. E 10 a entrada do parque, né? Se for estudante, paga meia. É, se for estudante, paga meia. Não pode filmar com drone. Enfim, essas coisas, tá bom? Aí, gente, dá essa paradinha aqui na metade do caminho pra pagar ali a bilheteria. E agora nós vamos subir mais ainda. Gente, o dia tá lindo e tá muito friozinho, não tá? E amanheceu nubladão, né? É, amanheceu um tempo, parecia que ia chover o dia inteiro. Nossa, Deus é top. Gente, já colocamos a pulseirinha, ó. E olha só, que lindo. A gente já tá caminhando aqui pra poder subir. Paramos já o carro, né, amor? Para um pouquinho antes. Sobe só essa partezinha. É, sobe só essa parte. Olha só a altura. Pegamos, gente. Olha que lindo. Acho que aqui é um café. E aí Eu preciso pegar a scarecrow Depois do que você fez Porque todos os pés sabem Que eu tô quase morto Eu tô quase perfeito Eu tô quase estendendo Eu tô mais perfeito Você me deixou em em peça E não tem mais pra ver Don't wake me up Not in this century Don't wake me up Cause you're just a ghost inside my head You're just a ghost you're never there again You're just a memory on my lips Cause you're just a ghost inside my head Gente, olha o barulho do vento Será que dá pra ouvir no vídeo? Ah, não sei Aqui chega a cantar Tá cantando Gente, a gente tá descendo agora A gente vai pro centro pra almoçar Ai, vamos parar aqui um pouquinho Primeiro eu vou passar no hotel pra trocar esse casaco É, porque ele tá com calor Pô, pensei que ia fazer frio Aí a gente vai passar no hotel, vai trocar de roupa Ele vai trocar, né? Vai tirar o casaco Vamos almoçar, né amor? Vamos ver se a gente vai no teleférico, né? A gente tá criando coragem, gente Ontem a fila tá bem enorme Vamos ver se a gente cria coragem hoje É alto, hein? É Vamos embora É bem alto Gente do céu, olha onde eu estou Já tô passando mal de nervoso É muito alto Olha só a altura que a gente tá E vai subir muito, muito, muito Olha, vai lá em cima naquela torre Olha a altura, gente, sério Olha Meu pai amado Gente, ainda bem que vai devagar, sério Porque olha a altura que vai subir Meu pai amado Tô aqui, ó Só segurando Que nervoso Gente Eu tô passando mal Eu queria que o Felipe estivesse aqui Mas é a cadeira individual É muito alto, sério Olha a altura É muito alto mesmo E vai subir cada vez mais Olha Olha a altura que já estamos O Felipe tá uma cadeira depois da minha Olha lá embaixo, ó Olha só, gente É muito, muito, muito alto Sério Que ideia de jirico Mas é muito bom É muito legal É divertido Vale a pena fazer o passeio E foi 25, eu acho Por pessoa Então vale a pena É legal Vale a pena, gente A gente tem que viver, né? Não pode ficar com medo de tudo Olha só A gente já tá numa altura bem boa aqui, né? Olha só Tá bem alto já Já dá pra ver bastante a cidade Olha só Ai, gente Tô viva Tá viva, amor? Bem tranquilo Gente, a gente chegou aqui agora No Morro do Elefante Olha só Bem bonito aqui, ó Meu Deus, amor Olha a altura que a gente subiu Com o teleférico Deus tem misericórdia Gente, lá vamos nós de novo Sério Eu não subo mais não Mas foi uma experiência legal Só que eu não venho mais não Entendeu, gente? É uma coisa pra uma vez só É uma adrenalina média Vamos dizer assim Não balança muito Só dá uma tremidinha Mas a altura é grande O bom é que a cadeira desce devagar Como eu falei pra vocês Mesmo na descida Tá descendo devagar Mas olha a altura Pra quem tem medo Muito, muito, muito medo de altura Eu não recomendo Tô até com a voz ofegante A gente almoçou Naquele mesmo restaurante de ontem E viemos pra cá Sentar um pouquinho, né, amor? Relaxar um pouquinho, né? Ficar no Wi-Fi É, ficar no Wi-Fi Ainda bem que a gente não escolheu os quartos Olha o escuro Ainda bem que a gente não escolheu esses quartos aqui O maior escuro A escuridão lá Parece até que me esteve hoje Gente, olha Aqui tem a mesa de sinuca Enorme E aí, gente Deixa eu dar a volta aqui Pra eu poder filmar de longe Pra vocês verem Caraca, amor Muito DVD Muito DVD E pode pegar e ver no quarto Sabia? Pode escolher qualquer um Pra ir assistir no quarto Assim Ponto a mão aqui Assim Faz assim com a mão Assim Aí bora e põe o taco aqui Ó Aí só desliza o taco Isso É Se for um pouquinho mais forte Que o batalho É Gente, a gente ficou lá Jogando sinuca Conversando, né, amor? É isso aí Aproveitando E aí, gente Tudo bem? E aí Agora a gente Tá indo lá Pro Vila Capivari De novo Choveu muito Muito, muito, né? Não foi, gente Não foi? Bom, vocês viram aí, né? Eu botei um pouco E aí agora a gente Tá indo pra lá de novo A gente vai lá no pastel Do Maluf, né? Que é bem conhecido aqui A gente nunca foi E vocês tão mandando lá No direct, direto Vai no pastel do Maluf e tal E na fábrica de chocolate Que é a que a gente já foi Eu mostrei no vídeo E é isso Aí botei essa blusinha De pelo aqui, ó Bem quentinha Com coletinho E bora Gente, viemos embora Tá um frio, né amor? Tá terrível Já até troquei de roupa Tá frio Tá uma chuva fina Sabe? Tá assim Dando a agonia De ficar na rua E hoje também A gente tá cansado, né? A gente tá na rua Desde cedo Foi jornalista Hoje já deu já Então Ó, deu por hoje É, deu por hoje E a gente veio pra casa Veio pra casa, amor A gente veio pro hotel E compramos uns doces Pra gente levar Pros meus pais E pros pais de Felipe E um copo Que a gente tinha comprado Mais cedo A gente juntou Pra poder dar Olha só o potão De doce de leite Com coco Hummm Meu pai e minha mãe Vão ficar doido E meu sogro também Né, amor? Nem gosta Deixa minha mãe ver isso Deixa Aí a gente comprou Um copinho assim também Gente, olha que fofo Com essa folhinha Escrito Campos do Jordão Amei Achei muito fofo É tipo de louça, né amor? De porcelana E aí do meu sogro e da minha sogra É a mesma coisa Tá vendo, gente? Mesmo copo Mesmo doce A gente só trouxe esse aqui A mais Porque minha sogra Tem diabetes Aí tem que ser diet Aí a gente trouxe esse Ó, pra ela Não tinha do grandão diet Só tinha pequenininho assim Mas é doce de leite também Ela vai amar, né amor? Ah, vai gostar Bom dia, gente Já estamos no carro Hoje é o último dia Com tristeza que a gente fala isso Muita tristeza Mas é isso, né? Chegou a hora de ir embora Hoje tá bem frio Bem mais do que todos os outros dias Tá chovendo Por isso que meu cabelo já tá Essa maravilha aqui, né? E a gente vai agora Na ducha de prata E no bosque do silêncio Então, bora lá Olha só o bosque Que começa aqui Olha que lindo Aí tá falando ali na placa Pra sempre prestar atenção No cheiro, né amor? No aroma das plantas Sentir a natureza Sentir a natureza Olha só que coisa linda Só não pode fazer ensaio fotográfico Profissional aqui dentro, né? Isso Tem outras atividades aqui dentro Só que são pagas, né amor? Só o bosque do silêncio pra cá Que é gratuito O estacionamento também é gratuito Aí aqui são atividades Tem atividades aqui Tem pra lá também pro final Aqui, ó Bem aqui atrás tem um café Pra quem quiser vir Lanchar, né amor? É isso aí Aí com isso eles vão mantendo o parque É, vai mantendo o parque Mas tem quatro Ó Ah, isso aqui é por onde? Vai guia É uma sada direita Pra esquerda, esquerda pra direita Não sei, escolhe aí, ó Tem mapa, tá vendo, gente? Onde é o horário ou onde é o horário? Aí, ó Tem um aviso aqui, ó Tá dizendo que tá bem escorregadinho Por causa da chuva, hein? Vamos lá Bora Bora Amém. Fala o que você acabou de falar. Como que a gente não veio aqui antes, né? Como que a gente não veio aqui antes? Meu lugar. Gente, sério. Surreal. Quem gosta de natureza? É muita natureza. Gente, vamos terminar esse vídeo sendo muito a gente. Não poderia faltar. Não poderia faltar um mecnificozinho. Um mec, né, gente? Olha só, um mec é um mec, sério. Hum, maravilha. Partiu casa agora, 4 horas e 20 de estrada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like aí, né? Me sigam no Instagram, sigam o Filipe também. É isso aí, gente. Que tá olhando o GPS aqui. Vou ajudar ele. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau. Oi, gente. A Carol chegou com o Filipe, gente. Eu senti muita saudade.